E aí, rapaziada? Firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana nessa quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021. Galera, vou estar mostrando um método que já funciona há bastante tempo, ainda bem, né? E vou estar fazendo um revival, digamos assim, deste glitch, que é o glitch da gente estar modeando o nosso RC tanque. E aí, exatamente, colocando rodas de F1, colocando rodas Benes, rodas de pista, rodas de rua, o que vocês quiserem, tá galera? É simples, continua funcionando e muito top de se fazer. Então já vai deixando o seu like, se inscreva-se e ative o sininho, para que vocês não percam nenhum conteúdo deste canal. Galera, na realidade e na franqueza mesmo, para mim, este RC tanque não vale de nada, tá galera? Olha só, abre o menu de interação, inventário e aqui está o nosso RC tanque. Fica abaixo do RC bandido, ok? Para quem tem dúvidas aonde se compra, é aqui na Warstock, tá galera? É um armamento, obviamente, tá? Mas eu não vejo muita utilidade nisso, tá? Custa 2.275.000 dólares, é o tanque Invade & Persuade, tá? Então se você quiser deixar ele mod, como tudo no jogo, 90% vira mod, então vamos lá, siga o tutorial que vai valer para todas as plataformas aí, tá bom? Bom galera, para estar fazendo isso aqui é simples, tá? E antes de tudo, venha para o nosso Discord, se você ainda não se integrou. O link do Discord está no primeiro comentário fixado, tá? Venha para a nossa comunidade com salas para PS4, PS5, Xbox e PC. Peçam ajuda e não se esqueçam jamais de retribuir a ajuda que vocês receberem. Olha só, já estou numa sessão de convite com o amigo. Porque o amigo vai simplesmente nos ajudar no GC2F, galera, mais nada, tá? A partir daí, o Glitch se torna praticamente solo, tá? E a gente vai pedir auxílio dele, tá galera? Na hora que a gente for bugar. Olha só, já tem uma moto já armazenada dentro do meu centro de operações móvel, ok? Já estamos tudo certinho, eu já estou bugado no GC2F, não vou mostrar para não ficar mais longo ainda o vídeo, tá? O que a gente tem que fazer aqui agora? Olha só, já cheguei na traseira do COM, já buguei. Vamos devolver este veículo para dentro do nosso caminhão. Então, devolvi, ok? Abro o menu de interação e vamos solicitar aqui uma van Speedo Moded, tá galera? Vou fazer com a van Speedo. Se você não tiver a van Speedo Moded, vou deixar aqui, tá galera? Um cardzinho passando para que vocês possam fazer. O método é antigo, mas continua funcionando. O método é antigo, o do GC2F, tá galera? Mas o restante, tudo é a mesma coisa. Ou então, pegue uma mod já do seu amigo. A minha já chegou ali, ok? Olha só, vou fazer o esquema aqui para a gente estar pegando a própria van Speedo Moded. Estou fazendo com a minha própria na vaga original, ok? Se você não tiver, repito, pegue com um amigo ou faça seguindo o tutorial que eu deixei aí, tá bom? Olha só, vou entrar dentro da minha van Speedo. E o que a gente está fazendo, galera, nada mais é do que mandando aquela moto que a gente utilizou para bugar de primeira lá para a vaga da van Speedo. Essa van vai ficar aqui porque eu não vou perdê-la, tá? Para que isso não aconteça, vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar um veículo lá da B2, tá galera? Lá da boate da B2, porque se for para B3, B4, ela não será transferida. Então, sugiro que peçam um veículo da garagem B2 da boate, tá? Qualquer veículo, vou pedir esse hot ring aqui mesmo, ok? É simples, cara, continua funcionando. Muita gente achando que tinha tomado um hot fix, mas estou mostrando que continua funcionando, tá bom? Então, vamos lá, vamos bugar de novo, o amigo vai entrar, aperta o option, setinha da direita, o amigo é expulso, tá? Vamos fazer o mesmo processo aqui e vamos pegar o próprio veículo. A gente já mandou a van Speedo lá para B2 e agora eu vou sair com este próprio veículo e vou até a minha boate. Porque agora sim as coisas vão começar a ficar bacana. Vou entrar na B1, é onde está a vaga da Speedo, mas como a gente jogou a moto aqui dentro, então o que está na vaga da van Speedo é a nossa moto. O que a gente faz agora? Galera, a gente vai precisar ter uma garagem que tenha apenas uma vaga vazia. Eu não sugiro vender, pode vender lá na Los Santos? Pode, mas eu sugiro que coloque numa vaga vazia, porque ainda mais quem estiver no limite diário não vai conseguir vender a moto. Então, eu vou colocar numa vaga vazia, o efeito vai ser o mesmo, tá? Coloquei aqui e agora galera, prestem atenção. Vamos precisar de ter o golpe do problema Bogda, exatamente. É o mesmo esquema para estar fazendo Terror Byte, né? É o mesmo esquema para estar fazendo Avenger. Então, a gente vai necessitar de ter o convite lá do problema Bogda, o golpe do Lester. E antes disso, eu sugiro também que ligue para o mecânico e solicite um veículo que comece com a letra M, T ou I, para ficar mais fácil da gente localizar o nosso Invade Persuade, que é o tanque. Então, já chegou aqui o meu Tigon, ok? E um outro detalhe. Galera, eu prefiro bugar na sessão pública, tá bom? Na sessão de convite é muito difícil. Dá para bugar? Dá. Mas é muito difícil. Então, sugiro que façam como eu. Vá para uma sessão pública, chegando aqui, chame o amigo para a sessão, tá? Olha só que estamos aqui numa sessão pública, já no complexo, tudo certinho, ok, galera? Então, é o que tem que acontecer. Vamos ligar para qualquer contato, seja ele o Simeon, seja o Martin, seja o Gerald, tá bom? Porque a gente vai solicitar um serviço aqui. E a gente vai fazer o mesmo esquema que eu já falei dos demais glitz que a gente faz, ok? É, Terrorbyte, Avenger, tá? Chegou o serviço ali do Gerald, do Marty ou do Simeon. A gente vai deixar aberto o serviço aqui no telefone ao ponto de aceitar. Olha só. Vamos apertar o Option lá no fundo. Vou clicar no convite e meio segundo depois eu solto o Option. A gente não pode ouvir o cliquezinho, tá, galera? Esse, ó, que dá o clique, não pode, tá? Pode ser que vocês tenham alguma certa dificuldade, para quem nunca fez isso. Mas para quem já é veiaco aí já nos glitz, né? Das antigas, vai saber que dá para fazer isso aqui com algumas tentativas. A gente acerta, tá bom? Então veja que estou tentando. Na sessão pública é muito mais fácil, tá, galera? E mais rápido de estar fazendo isso, tá bom? Olha lá. Mais uma vez, tá? Agora para mim ainda não deu certo. Vamos lá. Ok? Agora sim deu certo. Então eu vou vir aqui em GTA Online. Serviços, jogar serviços criado pela Rockstar. Missões, um serviço titânico. Assim que eu confirmar o alerta, spawne setinha da direita sem parar. Sem parar. Sem parar. Sem parar. Tá, galera? O que tem que acontecer e saber que estamos bugados é isso aqui. O problema Bogdan geralmente aparece Lester. Tem que aparecer. Ou Gerald, ou Martin, ou Simeon. Vai depender do serviço que você pediu. Se ficou desse jeito, é porque bugou. Agora eu vou confirmar definições. Ok? Vamos vir aqui. Vamos em... Da sessão atual. Porque o amigo tem que estar na sessão, tá, galera? Não pode estar fora da sessão. O amigo está aqui. Eu vou convidar. Ele vai entrar. Veja que o lobby ali para mim, tá, galera? Está fechado. Vamos confirmar para jogar. E assim que eu confirmar para jogar, eu começo a apertar setinha para baixo, tá, galera? Para que não dê um bug e a gente não entre direto no golpe. Tá? Então eu começo a apertar setinha para baixo. E rapidamente já vai me dar a opção de escolher. Olha só. Setinha da esquerda. Já achei. Tank, Invade and Persuade. É o nosso RC Tank. Não vamos colocar para jogar. Temos que esperar. O reloginho aqui, tá, galera? Regressivamente até zerar. Tá bom? Não coloquem para jogar. Nessa parte. Pode demorar um pouquinho a gente spawnar dentro do COSATICA. E está aqui dentro o meu tanque RC. Tá bom? Agora, galera, você ou o amigo saia do serviço para dar a missão fracassada. O amigo saiu lá pelo telefone, né? Então deu a missão fracassada. Chegando aqui, a gente espera essa tela. Chegou na segunda tela aqui, ó. É só cancelar com bolinha O ou B e confirmar. A gente vai ser mandado para o Monte Chilid. Chegando no Monte Chilid, pode ser que a gente caia na mesma sessão. Ou pode ser que a gente caia numa sessão aleatória. Ok? Vou abrir o mapa para mostrar que o nosso tanque está aqui, galera. Lá no pé do Monte Chilid. Lógico. Como veículo pessoal. Por isso que ele aparece em forma de carro. Ok? Olha só que eu estou numa sessão, em uma outra sessão, sozinho. Tá, galera? Olha aqui. Então, não precisa fazer uma sessão de convite. Tá ok? Ou então passivem. Né? Agora eu vou em uma missão que esteja próximo da minha boate. Bem aqui, ó. A minha boate é esta. Ok? Então eu venho nesta missão, seleciono com o quadrado e vamos subir para o lobby. Agora a gente procura qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Estou fazendo com mira livre assistida. Então eu vou confirmar o primeiro e cancelar o segundo. E vamos fazer o teleporte. Chegando aqui, o nosso tanque ficou lá no pé do Monte Chilid. Como eu trago ele para cá, caverna? Então, olha só. Ele está lá ainda. Entra na mesma missão aqui, ó. Setinha da direita. Chegou no lobby. É só sair. Tá, galera? Do lobby aí. Olha só. Chegou. Bolinha. Cancela. Né? Confirma. E a gente já sai do lobby. E assim que a gente sai, o nosso tanque já estará aqui do nosso lado. Tá, galera? Olha ele aqui. Ok? Vamos deixá-lo aqui e vamos até a boate. Mais precisamente na garagem B2. Aonde a gente mandou a nossa van Speedle. Tá, galera? Que a gente pegou a nossa van Speedle. Chegando aqui, vocês podem fazer com qualquer van modded que vocês estiverem. Pode pegar dos amigos aí com roda F1, com rodas BNs, com rodas de pista, de rua. O que vocês quiserem. Mas eu vou fazer com essa mesma, que é roda F1. Ok? Vou colocar a setinha da direita. E vamos fazer qualquer mudança neste veículo. Eu vou em freios. E vamos sair com esta van lá pra fora. Sair da garagem. Chegando aqui fora. Agora, vamos devolver esta van ao armazenamento. Abra o menu de interação. Veículos. E devolva. Agora, galera. Abra o menu de interação. Venha em inventário. E solicite o seu RC tanque. Ok? Assim que ele aparecer. Obviamente que ele virá com todo o mod. Da minha van Speedo. Simples. Muito top. Tá, galera? Muito bacana. Continua funcionando. Tá? Eu particularmente. Particula. Particulamente. Ixi. Particulamente. Não gosto muito. Não vejo necessidade desse RC tanque. Tá, galera? Mas, como eu já disse. Como tudo vira mod aqui no nosso GTA. Então, vamos nos divertir. Vamos estar vindo até a Los Santos. Para a gente fazer qualquer mudança nele. Para que ele seja salvo. Tá, galera? Não vou mexer na pintura. Não vou mexer em nada. A gente vai colocar uma arma. Tá? Ou coloque uma estampa. Eu não gosto muito dessas estampas. Tá, galera? Mas, fique a critério de vocês aí. Eu prefiro mesmo colocar somente a arma. Tá? Uma arma de laser aqui. Tá? Vou colocar esse canhão de plasma. Tá? Tem três armas. Vocês escolhem. Ok? Para estar salvando ele de vez. Tá ok, galera? Eu acho que ficou bacana. Pegou todo o mod da minha van. E tá aí, galera. Agora, galera. Tem um problema. A vaga da van Speedo fica bugada. Exatamente. Eu vou estar subindo um vídeo na sequência. Mostrando como desvulgar a vaga da van Speedo. Porque senão ia ficar muito longo. Tá bom? Assista o próximo vídeo. Para estar desvulgando a vaga da van Speedo. Like no vídeo. É a única coisa que eu peço. Para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. Por este mundo dá uma fora. Ok? É. E não se esqueça. Venha para o Discord. Estamos bombando. Link no primeiro comentário fixado. Peçam ajuda. E não se esqueçam jamais. De retribuir a ajuda que vocês receberem. E a qualquer hora. A qualquer momento. Que houver alguma novidade ou não. O canal Capitum Caverna. Sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima rapaziada. Valeu demais galera. Tamo junto.